A Centenária BCZ, Associação Brasileira dos Criadores de Zebu, que nasceu em 1934 oficialmente como Sociedade Rural do Triângulo Mineiro, já conta com a realização desse evento agora, 88 anos. Portanto, a edição de número 88 está de portas abertas oficialmente a partir de amanhã. Amanhã, às 10 horas da manhã, horário de Brasília, inauguração oficial no palanque que você vê, palanque de solenidades da BCZ. E o Canal do Boi já começa a sua cobertura agora. A partir de agora, são 4 horas e 38 minutos no horário de Brasília. Você está vendo que o parque parece vazio e a razão é exatamente a seguinte. A exposição começa só amanhã. Nós é que já demos o pontapé inicial na cobertura, chegando provavelmente à frente de todas as emissoras com o início dessa transmissão e de uma maneira muito especial. Contamos aqui com a participação do presidente da ABCZ, Gabriel Garcia Cid, e dois de seus diretores, o Márcio Diniz, da área de Relações Públicas, e o Rodrigo Simões, da área de Leite. Já estão comigo aqui compondo essa mesa? Para que nós escolhemos essa mesa? Para que você de casa saiba um pouquinho, pelo menos, é difícil falar tudo, mas que você saiba um pouquinho, pelo menos, da programação da exposição que seguirá até o dia 7 de maio nesse parque maravilhoso. Eu acredito que esse seja o parque de exposições mais bonito do Brasil. Não sei se porque conheço bastante isso aqui, mas vou perguntar para eles, que conhecem muito mais de exposição, afinal de contas o Gabriel é neto de gente que fez o Zebu, um dos que fizeram o Zebu brasileiro, trazendo gado importado da Índia. Muito boa tarde, presidente. Uma honra começar as nossas transmissões da Exposebu com a sua presença e dos seus diretores. Obrigado, Jorge. A honra é nossa de começar a primeira transmissão da Exposebu dos 23 aqui no canal do Boi. Um abraço, uma boa tarde a todos que estão nos ouvindo aí nas lentes do canal do Boi. Eu sou suspeito para falar que aqui é o parque mais bonito, mas eu concordo com você. Bom, você tem lá o Neibraga em Londrina, que também é um belo parque, né? Sim, o Parque Fernando Costa. Nós estamos aí para a nossa 88ª exposição. A BCZ que está esse ano completando 104 anos de história para nós, da nossa nova diretoria. Está aqui o Rodrigo Simões, o Márcio e toda a nossa diretoria, que também faz parte do nosso ex-presidente Arnaldo e todos. Ana Cláudia, o nosso vice-presidente, Tonico Carvalho. É uma união aí de experiência com gente nova. Nós estamos aí, graças a Deus, às vésperas da nossa Exposebu dos mil e vinte e três. Mas o recinto de avaliação está vazio, mas o parque está cheio. Estamos aí com... Já passaram hoje. Hoje foi o dia da pesagem dos animais. Mais de mil, em torno de quase mil e oitocentos animais vão entrar em pista nos próximos dias. Amanhã a gente tem a nossa abertura oficial. Já aconteceram dois leilões, um ontem do Sino, hoje do Diamantino. À noite nós temos o do Maabe. E os julgamentos que começam no domingo. E amanhã à noite teremos o leilão VRJO também, fazendo parte da nossa programação. Do nosso querido ex-presidente José Olavo. Hoje temos a abertura da feira gastronômica à noite. Já tivemos de manhã a abertura oficial da X-Show, programação oficial da Exposebu. Está acontecendo lá na fazenda experimental Orestes Prata Tibere. Então, muita coisa boa acontecendo. E a gente, nós temos também... Começou hoje, né, Rodrigo? O torneio leiteiro também se iniciou hoje. Então, nós estamos aqui a todo vapor, trabalhando bastante. E pronto para receber a todos aí com muito carinho aqui na Exposebu. Muito bem. Vamos tentar detalhar um pouco da programação. Olha, eu sei que já tem muita gente que não almoçou hoje à espera da abertura desse evento gastronômico, que é sempre muito bom. Aliás, a Exposebu vai se encerrar com outro grande evento, uma churrascada grande aí, o Zebu na Brasa, né? Que é no sábado. Isso, no sábado, dia 6, nós vamos ter os grandes campeonatos na parte da manhã. Todos os grandes campeões de todas as raças vão estar sendo escolhidos no sábado, dia 6. E na sequência, temos o Zebu na Brasa. E na programação, à noite, na sexta-feira, no sábado, também vamos ter a grande festa, que é o mérito ABCZ. E a programação de leilões que se encerra no domingo, à noite, com o Mega Leilão E.O. Então, a programação é extensa e a gente está aqui a todo vapor. Muito bem, vamos começar pela Equi Show, que foi aberta hoje pela manhã. Queria que vocês detalhassem o que é a Equi Show e o que o público poderá ver indo até a instância Horastinho aqui em Uberaba. Nós estivemos hoje lá na abertura oficial, a instância está lotada, mais de 120 trailers nessa primeira etapa. São mais de sete raças de equinos que vão estar lá competindo. As competições começaram hoje, se eu não me engano, não. Tim Penning, vai ter apartação, vai ter Moares, vai ter Campolina, Crioulo. E está uma programação extensa. A fazenda está repleta, tem toda uma estrutura também comercial lá, de restaurantes. Então, está uma bela festa, está sendo organizada por um dos nossos conselheiros, o Alexandre Martendal. E muito público esperado para a Equi Show. Muito bom. Bom, vamos fazer a rodada aqui. Eu quero começar com o Márcio Diniz, que é da área de relações públicas, é diretor da área de relações públicas da ABCZ. Eu, se não me falo a memória, se me perdoe se houver um engano aqui, você nunca ocupou a diretoria da ABCZ. É a primeira vez que... Aqui, na gestão do Arnaldin, né? Primeiramente, boa tarde, Zaidan. Boa tarde a todos do Brasil. E na gestão do Arnaldin, eu participei como diretor adjunto de relação pública. Mas oficial, essa é a primeira vez. Que bacana. Como é que é o seu trabalho e de que maneira vocês prepararam o seu setor para esta exposição? Bom, Zaidan, estamos aqui numa expectativa muito grande, né? Nessa questão aí de público, de feira gastronômica, né? Que é a área que eu gosto mais. Então, estamos aqui caprichando. Estamos aqui caprichando aqui nesse aspecto aí de gastronomia, para o povo entender aí o produto final, o que vem do Zebu, né? A carne de Zebu, o leite de Zebu. Então, isso aí é uma coisa estranhamente importante. A gente mostrar para o público o que vem do Zebu e a diferença dos produtos à base do Zebu dos outros. Muito bem. Eu quero falar também com o Rodrigo Simões, que é o diretor responsável pela área de leite. Leite de Zebu. Muita gente ainda acha que o leite do Zebu não é forte. Mas eu discordo, viu, Rodrigo? Eu discordo. O leite do Zebu é fortíssimo. Afinal de contas, o Zebu tem uma participação muito importante para que o Brasil seja um dos, vou falar aí, entre os cinco maiores produtores de leite do mundo. E você, outro dia, dando uma entrevista para o canal do Boi, você antecipou uma atração que está marcada para outubro. Depois a gente vai falar dessa feira que já está sendo elaborada pela diretoria do Gabriel. Mas fala um pouquinho sobre a sua área e as novidades do concurso leiteiro. Você quer falar, Gabriel? Eu posso ajudar na informação? Pois não, pois não. O Brasil é o terceiro maior produtor mundial de leite. Mais de 35 bilhões de litros ano. E o leite está presente hoje em mais de 98% dos municípios do nosso país. Maravilha. Terceiro do mundo, então. Por favor, Rodrigo. Obrigado, Jorge. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Pois é, realmente o leite de Zebu tem uma participação enorme na pecuária de leite do Brasil. E 80% das propriedades do Zebu estão presentes, principalmente através do cruzamento com o holandês, o girolando. E o leite de Zebu tem cada vez ocupado um espaço mais importante, até aqui mesmo, dentre as raças zebuínas, porque há um crescimento puxado pelo girleiteiro, mas que vem sendo acompanhado pelo Cinde, pelo Guzerá. Esse ano nós estamos com 72 animais inscritos no torneio leiteiro, que começou hoje, agora há pouco. Já houve a primeira ordem. Exato, já tivemos a primeira ordem. Nós temos 52 animais da raça girleiteiro, 10 animais da raça Cinde e 10 animais girolando. Então, o torneio vai ser muito disputado, a gente espera produções altíssimas. Enfim, estamos muito animados com essa participação do Zebu leiteiro nessa 88ª Expo Zebu. E eu dei uma olhada rápida aqui, que a Joyce me passou, o girleiteiro é a segunda raça em número de animais inscritos para isso? Exatamente, nós estamos aí com 467 animais inscritos para a pista, estamos atrás apenas do Nelore, portanto, dentre todas as raças zebuínas, seja corte ou leite, o girleiteiro é a segunda maior raça nessa exposição, com uma participação muito expressiva. E fica ainda maior com a soma dos animais gir dupla aptidão. Sim, tem uma participação também dos animais gir dupla aptidão, que é uma seleção que não é voltada para leite, mas também é a mesma raça, é o mesmo registro. Muito bem, o gir dupla aptidão que tem sua presença sempre firme e forte aqui nos julgamentos, não é, presidente? E Zaidan, a gente tem nessa nossa nova gestão, que assumimos aqui em janeiro, pela primeira vez nós temos um diretor específico da área do leite, que é o Rodrigo, e a gente tem dado uma atenção muito especial à área do leite. Já desenvolvemos, já foi viabilizado um projeto que nasceu na gestão do nosso ex-presidente Arnaldo, do selo de leite com origem 100% zebu, isso é um reconhecimento à qualidade do leite produzido com genética pura zebuína. Nós temos também já um grande projeto, que o Rodrigo está capitaneando, da gente retornar aqui em Uberaba, no segundo semestre, uma feira específica para falar de pecuária zebuína leiteira. Hoje, o que mais se procura, os estrangeiros que vêm, as comitivas que vêm ao Brasil, em especial a África e Ásia, a genética mais procurada é a zebuína leiteira. Ela é o número um nas exportações que nós fazemos de animais vivos, ou de sêmen, ou de embriões, que é feito no Brasil. Mais do que de corte, então? Mais do que de corte. O mercado internacional vem ao Brasil, principalmente atrás da nossa genética zebuína leiteira. E aí, quando a gente fala em zebu leiteiro, tem o gir leiteiro, obviamente, que encabeça, né? Mas tem raças que são de dupla aptidão, que estão ganhando um espaço muito grande. O sindi, por exemplo, né? É, o sindi é uma raça que, principalmente para o Nordeste, ela tem sido muito procurada, porque é uma raça que apresenta rusticidade muito grande, portanto, produz leite a baixo custo e tem mostrado excelentes produções. O sindi tem sido um destaque nesse sentido, sabe? Muito bem. Ô, Márcio, eu não sei se você está cuidando dessa área também internacional, mas eu tenho aqui uma informação de que já estão confirmadas as participações de representantes de 25 países, é isso? Com certeza. 25 países, a esposa e boiciana está, assim, com a expectativa do público internacional, da presença muito forte do público internacional, está sendo muito procurada, né? Inclusive, chegou um amigo meu hoje de Israel, né? Que veio acompanhar o concurso leiteiro do Gil Leiteiro. E a questão dessa programação aí está, assim, fantástica, né? E o público internacional valoriza muito, né? Essa questão aí do Zebu, da mística do Zebu, da funcionalidade do Zebu. Aproveitando a deixa do Márcio, esse público internacional, como o nosso presidente falou, ele tem um foco muito grande no Zebu Leiteiro, especialmente no Gil. E uma das razões disso é que o leite do Zebu, ele tem características anti-alérgicas. É um leite que, ele tem benefícios muito, muito interessantes para a população. É aquele A2, A2 que as pessoas estão começando a falar. Exatamente. A maior parte do Zebuino, ele produz naturalmente o leite A2, A2. E é um leite de altíssima qualidade. É um gado que geralmente produz o leite no manejo muito mais sustentável, sem hormônios. Enfim, então eu acho que é um leite que o mundo cada vez mais vai buscar. Isso está provado por essa demanda recorrente da nossa genética, que já viajou para vários países. E agora, inclusive, a própria Índia está buscando no Gil leiteiro brasileiro uma solução para a pecuária de leite no país. Muito bom. Agora são 4h52, aqui você vê imagens do parque, que eu repito, ainda sem a presença do público, porque a exposição começa oficialmente amanhã. A abertura está marcada para as 10 horas da manhã, horário de Brasília. Você vai ver aqui no canal do Boi, ao vivo, direto desse local. Famoso local, que você vê na sua tela. Esse é o famoso pavilhão de solenidades da BCZ. E essa pista, opa, essa é a pista que recebeu o nome de Torres Homem Rodrigues da Cunha. A pista em que todo mundo diz, presidente Gabriel, nós temos aqui o campeonato mundial do Zebu. Verdade isso, presidente? A Expo Zebu, a maior feira de pecuária zeburino do mundo, é a Copa do Mundo do Zebu. Aqui, pelo recinto de avaliação, muito bem, com o nome desse grande criador, o seu Torres, aqui nessa pista passaram todos os grandes campeões há mais de 88 anos da feira. Se hoje o Brasil é um dos maiores produtores de carne do mundo, e se hoje ele é o número um em exportação de carne do mundo, e o terceiro maior produtor de leite, pode, com certeza, deve ser o trabalho feito de grandes criadores, de grandes técnicos que passaram aqui nessa pista. Esse é o reconhecimento, esse é o tamanho do respeito que nós temos aqui, e o carinho que a gente tem, e do trabalho que a BCZ, seu corpo técnico, todas as diretorias que passaram aqui antes da gente, e principalmente todos os criadores que construíram, em mais de 104 anos de história, a posição que o Brasil ocupa hoje no mundo. Muito bem, nós vamos colocar na tela, já que estamos falando da pista de julgamento, eu vou colocar na tela o número, até agora, parece que já oficial, dos animais inscritos para esta edição de número 88 da Exposebu. Pode colocar na tela para nós, por favor? E a partir deste domingo, nós teremos a participação nos julgamentos desses animais. A raça Brahman, não? O presidente está dizendo aqui que essa ainda não é a relação oficial, presidente? Não, o Nelore é mais. O Nelore é mais? Bom, então vamos dizer o seguinte, essa é uma pré-lista, até agora... O Nelore está bem errado, não, o Nelore está bem errado. Eu te dou, Zaidão, os números oficiais aqui, pode ficar tranquilo. Vamos lá, então. Eu te dou os números aqui. Hoje, os números da Exposebu, raça Brahma, 96 animais, Brahma Campo, correto, 60 animais, o gir, dupla aptidão, 38, gir leiteiro, 473, girolando, 120, 100% das argolas, o Guzerá, 201, a raça Nelore, são 624. Então, só inverter o 2 com o 6, descobrimos o erro. Ah, então... É o erro de digitação. Quando a datilografia entrou em cena, aí mudaram o 6 com o 2. Então, por favor, você de casa, olha aí, o Nelore é 624, e não 264. E esses números, Zaidão, nós estamos agora para atualizar, hoje é o final do dia, terminaram agora há pouco as pesagens, tivemos todo o trabalho de mensuração, mensuração em machos e fêmeas, a parte de reprodução nas fêmeas, e o tração de carcaça nos machos, e hoje foi o último dia, o dia da pesagem oficial, Então, os números oficiais, hoje à noite nós vamos também estar divulgando o número correto dos animais que vão entrar em pista. Então, essa é uma relação preliminar, eu vou até pedir para a nossa equipe corrigir esse erro, já pedindo desculpas. É só inverter o número 2 pelo número 6. Exatamente, na datilografia lá, presidente, trocaram a ordem dos 2 com o 6. É só inverter o número 6. É só inverter, 624 cabeças de Nelore, 624, a primeira, aliás, há anos, décadas, que o Nelore figura como a raça de um... Já houve um ano que o gisleiteiro foi maior. Houve um ano, olha aqui o Rodrigo, que é o diretor do leite, defendendo. Não tem tanto tempo, acredito que uns 10 anos. Olha, foi bom você ter colocado na diretoria alguém, um assunto específico do leite, viu, Gabriel? Não, e para mim é tranquilo, porque nós somos na Cachoeira há mais de 60 anos, criadores de Nelore e Giro. Então, eu jogo bem, a gente joga nos dois times. Aliás, seu avô trouxe mais Giro, que na época não era Giro leiteiro, ou Nelore? Quando se fala em não era Giro leiteiro, meu avô, a grande paixão do meu avô, Celso Garcia, foi o Giro. Quando ele foi em 60, sozinho, conseguiu reabrir as importações, ele foi pelo Giro. Então, eu considero, e nós temos reconhecimento, que foi através da raça Gir, que reabriu-se as importações. Ele também trouxe Nelore e Guzerá. E me perguntaram sobre as diferenças de seleções. No registro do Crisna, o Crisna, o touro que hoje tem mais de, quase, em um estudo que a gente foi feito, quase 40% tem de presença do sangue desse touro importado, dentro dos predigos da raça Gir. E você olhar o registro dele indiano, tem controles de lactação da mãe, avó, bisavó. Lá da Índia? Lá da Índia. E é muito diferente do que nós temos hoje, no controle da BCZ? Tem uma diferença grande, em decorrência de manejo também. Lá na Índia, os manejos são muito mais, vamos dizer assim, não é um manejo profissional. Então, os animais, eles recebem menos, uma fonte de alimento, menos viável para altas produções. Mas são produções muito expressivas, são altas produções, muito consistentes. E, de fato, na Índia não se come carne, né? Então, os animais, principalmente da raça Gir, sempre foram selecionados para leite. Mas você vê que a seleção brasileira é um case de sucesso, tanto que os indianos estão voltando para cá para buscar essa genética. Então, nós estamos muito na frente, né? Em termos de seleção. O biotipo da raça Gir para leite hoje é uma coisa inquestionável, né? Você olha um animal Gir leiteiro, você enxerga uma raça de fato leiteira e uma raça que vem incrementando muito a produção de leite no Brasil, incrementando muito diretamente e indiretamente através do girolando. Muito bem. Então, nós já temos a tela atualizada, lembrando que trata-se de uma lista, de uma relação preliminar, não é ainda definitiva, mas já temos aquela correção feita. O Nelore 624, Nelore Mocho 56, o Nelore Pelagens. É uma novidade desse ano, Zaidan, isso foi uma demanda dos criadores, a variedade do Nelore Pintado vem crescendo muito comercialmente no Brasil todo. Uma das grandes demandas foi que nós pudéssemos viabilizar o julgamento dele. E a Exposebu, a função da Exposebu, é ser a grande vitrine do Zebu para os seus criadores. E a gente teve uma grata surpresa, viemos preparados aqui para receber 60 animais, era a ideia inicial. Você vê que deu uma grata surpresa, de 171 animais. Nelore, o Sindy também, com 195, o Tabapuã, com 157. Estamos aqui na casa do Tabapuã, aqui atrás da gente. O concurso leiteiro também, também cresceu bastante esse ano. E além dos animais que vão estar aqui no recinto de avaliação, eu vou te corrigir, senão a gente leva a bronca dos mais velhos, e a gente respeita. Pode corrigir. O nosso eterno presidente Arnaldo Manuel, ele fala que aqui não é pista de julgamento, é recinto de avaliação. Tá bom. E além dos animais que vão passar aqui em julgamento, nós temos também em torno da prisão de mais de 1.300 animais, que também vão estar participando e passando pelo parque, pelos leilões. Nós temos aqui 35 leilões e 4 shoppings ao longo de toda a programação da Exposebu, e com a expectativa de gerar mais de 100 milhões de reais em negócios também. Então, além dos animais que vão passar pelo recinto de avaliação, nós temos também todos os animais, todos os animais que passarão pelos leilões e shoppings aqui da Exposebu. Você viu, Daniel de Paula, é recinto de avaliações, né? A gente fala pista de julgamento, vamos ver se eu vou me policiar agora para não falar mais pista de julgamento. A gente também se policia para não falar perto do Arnaldo, que ele dá bronca na gente. O Daniel de Paula, que está aqui do lado, já se preparando para daqui a pouco, às 6 horas, uma apresentação especial do TAB G4, um excelente grupo que seleciona a raça tabapuã. Turma forte, hein? Turma chique. Hein? Turma chique ali, ó. Turma chique, né? Nosso grande amigo ali, ó, Marco Germano ali, ó, pai do nosso irmão Zan. Serginho Germano, que é diretor de vocês. Sim, o Sérgio Germano, que também faz parte da nossa nova diretoria, nosso diretor de informática, tem feito, assim como todos, tem feito um belo trabalho no setor e tem nos ajudado bastante no trabalho. Se hoje a gente tem aqui a Exposebo pronta, é graças ao trabalho da diretoria, dos nossos colaboradores, que estão junto com a gente aqui. Muito bem. Então, Daniel, daqui a pouco, 6 horas, vamos colar, né, essa mesa redonda, mais algumas participações. O José Cunha também já está preparado para entrar ao vivo a qualquer momento. E depois o Daniel comanda essa apresentação especial do grupo TAB G4. E já aproveito para agradecer a diretoria da ABCT, Associação Brasileira dos Criadores de Itabapuã, que cedeu esse espaço para que a gente pudesse fazer essa mesa redonda com a diretoria da ABCZ e também a apresentação especial com o Daniel de Paula daqui a pouco. Muito bem. Presidente, vamos falar da inauguração amanhã, marcada para as 10 horas, horário de Brasília. Vamos começar pela figura que sempre, desde a década de 1930, abrilhanta, valoriza e engrandece esta exposição que antigamente era a Exposição Nacional de Gado Zebu e hoje já tem o nome Exposição Internacional das Raças Zebuínas, a Exposebu. A sigla se manteve, Exposebu, mas antes era Exposição Nacional. Na época da década de 1930, o presidente Getúlio Vargas não era esse nome, Chique, Exposebu, mas já era uma feira de referência para todo o Brasil. E de lá para cá, décadas e mais décadas, o presidente da República sempre abrilhanta a inauguração desta, que é a maior exposição, mais importante Exposição de Raças Zebuínas do mundo. Aqui, ele anuncia a sua política para a pecuária, para a agricultura, aqui ele fala de economia, aqui ele saúda os produtores, os pecuaristas, os agricultores de todo o Brasil, pequenos, médios, grandes agricultores. Aqui é um palco, um palanque oficial de divulgação da política que o governo de plantão, ou então o governo que está com o mandato, tem a passar para o setor de produção rural. Eu, se não me falha a memória, Gabriel, que está aqui, conhece mais da história do Zebu, porque ele aprendeu desde pequeno com o avô, com a mãe, lá na cachoeira, vai me corrigir se eu estiver errado. De Getúlio Vargas para cá, apenas Itamar Franco, que ocupou por pouco tempo a presidência da República, não compareceu à inauguração, ou em um outro dia de realização da Expo Zebu. É isso, presidente? Tem algum outro mandatário que não compareceu à abertura da Expo Zebu? Ô, Zaidan, o Bolsonaro teve como candidato, o ex-presidente, e a gente sabe, Zaidan, que além do ABCZ, além do seu compromisso, da sua obrigação de detentora do registro genológico das raças zebuínas, de promover o melhoramento das raças puras, o melhoramento da pecuária nacional e internacional, nós temos uma missão aqui na nossa diretoria e na nossa gestão, nós somos a voz dos pecuaristas de carne e leite do Brasil. O nosso posicionamento, estive essa semana, nós vamos ter aqui importantes, amanhã na inauguração, importantes representantes de entidades, presidentes de entidades ligadas ao agro, importantes autoridades. Eu ia começar a perguntar pelo aquele que desde a década de 1930 vem aí. Estivemos agora nessa terça-feira, essa semana, em Brasília, convidando pessoalmente, fomos muito bem recebidos pelo presidente em exercício, Geraldo Alckmin, ainda não confirmou, estamos aí às vespas, ainda não confirmou a presença, o presidente da República está em viagem internacional e a gente sabe da importância de todo político e todo representante, seja do poder executivo, seja do legislativo e judiciário de estar aqui e estar aqui na Exposebo como grandes presidentes fizeram, nada mais é do que reconhecer a força do agronegócio, a força da pecuária de carne e de leite e o quanto, e o que ela representa para a nossa economia. Fizemos o convite, a gente sabe, nós temos que fazer como representantes da BCZ, representantes de mais de 24 mil associados que temos e 24 mil associados que impactam positivamente em mais de 15 milhões de proprietários rurais e mais de 5 milhões de propriedades rurais. Hoje, dos 224 milhões de cabeças do Brasil, mais de 80% tem sangue zebuíme. Então a nossa posição, independente do governo que estiver, do governo que estiver no poder executivo na esfera federal, o nosso posicionamento da BCZ foi e sempre será de defender os interesses da classe dos pecuários. E nós temos que fazer isso com respeito, com transparência e respeito. E nós tivemos aqui, Zaidan, no dia 4 de fevereiro e a gente tem tido um, eu tenho que reconhecer e reconhecemos o bom tratamento que nós temos tido do nosso ministro Carlos Favro do Mapa, esteve aqui já no dia da nossa posse oficial, no dia 4. O canal do Boi também estava aqui. E vocês estiveram aqui no dia 4, abrindo o diálogo desse novo governo federal com a classe, com o agronegócio. Nós reunimos aqui na sede da BCZ, aqui no Parque Fernando Costa, com a presença do ministro e todo o seu staff de secretários, mais de 50 entidades ligadas ao agro. E a gente tem tido e reconheço e agradeço o bom, esse diálogo que o ministro Favro tem nos concedido, tem nos ouvido, tem realmente sido essa ponte, essa boa ponte entre o governo e as entidades ligadas ao agro. Tem esse reconhecimento. Então foi convidado de forma, foi enviado ofício ao presidente da república, conseguimos ser atendidos pelo presidente em exercício Geraldo Alckmin e além do chefe do Poder Executivo Federal, nós temos importantes autoridades que vão estar aqui com a gente. Vamos lá, presidente Lula da Silva, foi convidado? Foi convidado e não houve confirmação. Mas chegou a responder nada? Sem confirmação e a gente fizemos esse novo movimento, tivemos pessoalmente, fomos recebidos pessoalmente pelo vice-presidente Geraldo Alckmin e presidente em exercício da república, nos recebeu muito bem, muito gentil, político habilidoso e estamos aí na expectativa. Bom, eu soube também que três importantes governadores já confirmaram presença. Sim, nós temos de imediato, estivemos lá em Belo Horizonte, o nosso governador Zema está confirmado, vai estar aqui conosco na abertura. Governador, aqui eu faço um reconhecimento do apoio, do belo trabalho que ele faz no estado de Minas, o apoio que ele tem nos dado à pecuária mineira através do seu secretário Tales, o apoio que ele nos dá também para esse Posebul. nós temos também a confirmação do governador Ronaldo Caiado, liderança do Agro aí há mais de 30 anos, nós temos também a confirmação... Governador de Goiás? Sim, vai estar presente conosco, nós temos aqui confirmado também a presença do governador de São Paulo, Tarcísio, vai estar aqui nos dando a honra da presença, e além deles, senadores confirmados, vão estar vários autoridades, vários senadores, deputados federais, aqui é difícil de estar, porque são vários, e realmente nós vamos estar recebendo grandes autoridades, nós vamos estar aqui, deputados estaduais, a nossa prefeita Elisa Araújo, aqui de Uberaba, uma grande parceira da BCZ e da Esposebu, os vereadores da cidade, e presidentes de entidades, seu doutor João Martins vai estar aqui conosco, Toninho Sal, vai estar aqui conosco aqui também, é amanhã, e isso mostra a força da Esposebu, a força do Zebu, de a gente ter representantes de todas as entidades ligadas ao agro, e autoridades de todas as esferas, prestigiando e reconhecendo a força do agronegócio brasileiro. É, eu tenho também a informação que estará presente aqui, até como representante do Ministério da Agricultura, eu entendi que ele seria até o representante do ministro, Carlos Fávaro, da Agricultura, que é o secretário adjunto da Secretaria de Defesa Agropecuária, das mais importantes do mapa, o senhor Márcio Rezende Evaristo Carlos, estaria já confirmado para a participação amanhã. Inclusive, além da participação na abertura, nós vamos ter uma reunião de trabalho, repetindo, a que nós já tivemos aqui em fevereiro, em algumas pautas técnicas que a gente está tendo de dialogar com o mapa para facilitar isso, sempre na busca, nós somos de criadores representando criadores, para sempre facilitar e buscar políticas e pautas que facilita a vida e que estimule a produção. Vai estar presente também, representando o ministro Fábio, que já esteve conosco, que a gente só tem a agradecer ele, e além das autoridades, a gente tem feito um trabalho, além da abertura, o Zaidan, da BCZ se posicionar em questões de interesse dos nossos, dos pecuaristas. Pois é, eu ia te perguntar exatamente o teor da sua fala amanhã, do seu discurso, porque os presidentes, seus antecessores, vão voltar lá às décadas de 30 do século passado, usavam desse palanque para passar as principais reivindicações do setor, na década de 30, naquele período, nós tivemos nas décadas próximas, a chamada moratória da pecuária, com dívidas, com muita gente do setor pecuário passando por dificuldades, e a Esposebu foi um palanque de reivindicação, e de lá para cá, nos discursos, principalmente da abertura da Esposebu, os presidentes da BCZ falam em nome não só da pecuária, mas também em nome da agricultura, aliás, foi num dos discursos da Esposebu, que o governo de então, comandado pelo Fernando Henrique Cardoso, mudou o nome do órgão, que era Ministério da Agricultura e Abastecimento, e a partir dali passou a se chamar Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, foi uma reivindicação da BCZ que a pecuária é uma atividade tão importante para o Brasil não poderia ficar de fora do nome da pasta, e acabou sendo constituído como o mapa, e o vice que era o Marco Maciel representando o Fernando Henrique, a reivindicação foi feita num ano com o Maciel e depois o Fernando Henrique confirmou. O Maciel falou já tem até a sigla Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que é mapa, e é a sigla que permanece até hoje. O que você vai falar amanhã em nome de todos, Gabriel? Zaidan, o que nós temos nos posicionado firmemente e sempre com respeito ao governo de procurar políticas de incentivo à produção nacional e também protocolos que facilitem o comércio exterior. Nós temos também outras pautas que a gente tem defendido com relação a direito de propriedade. É que eu vou dar spoiler do discurso, mas já está preparado. Pode, pode, por que não? Mas a gente fala na nossa bandeira está escrito ordem e progresso, só que a gente só vai ter ordem e progresso no Brasil se a gente tiver paz no campo. Essa é uma pauta aqui, inclusive já estivemos aqui em fevereiro com a vinda do ministro Favro, esse posicionamento, esse diálogo aberto com vários associados nossos com as outras entidades, de cobrar esse posicionamento e o ministro deu esse posicionamento em defesa do direito de propriedade e isso é muito importante. Nós estamos vivendo um momento em que todas as entidades têm que se unir, tem que haver uma boa comunicação e principalmente uma união. Nós não vamos ter aqui amanhã a presença do nosso presidente da frente parlamentar da agropecuária, o Pedro Lupion, inclusive associado nosso, filho de um dos nossos conselheiros, o ex-deputado Abelardo Lupion. ele vai estar conosco no dia 6, no encerramento, quando ele recebe também o título Merto Pecuária BCZ, pelo belo trabalho que o Pedro iniciou fazendo em defesa dos interesses de todos os produtores da pecuária, da agricultura. Então, o momento é da gente ter união entre as entidades, posicionamento firme e de respeito. E a gente tem hoje no Pedro Lupion, um dos nossos grandes líderes para defender os interesses da nossa classe. Ele não vai estar aqui amanhã, mas ele vai estar conosco no dia 6 de maio, aqui em Uberaba, no próximo sábado. São questões que hoje chamam muito a atenção, para a gente não citar muito, a questão das invasões de terra que foram anunciadas até durante a campanha do hoje presidente e, mais recentemente, numa entrevista coletiva e realmente elas estão se tornando realidade. Hoje, até o ministro Fávaro fez, mais uma vez, voltou a criticar as invasões ele que chegou até a dizer que não deveria haver a CPI das invasões que agora praticamente uma realidade, mas ele hoje voltou a criticar as invasões porque se não houver essa impressão que a gente tem o que a gente ouve é que se não houver alguma alguma atitude por parte dos governos das entidades de classe do setor de produção vai ficar insustentável em pouco tempo isso. Nós temos aqui inclusive até esses representantes temos vários governadores essa questão das invasões é uma questão de segurança nós temos aqui vai estar aqui presente vários governadores o nosso governador Zema o próprio governador Caiaro o Tarciso temos também o governador Ratinho do Paraná feito um trabalho importante de garantir a segurança no campo garantir a paz no campo e é isso que a gente tem que nós temos que nos posicionar e a gente fica muito contente de ouvir do ministro Favo esse posicionamento firme tivemos agora há pouco tempo uma invasão à Embrapa uma das plantas da Embrapa a Embrapa a Embrapa parceira nossa um dos grandes orgulhos que o Brasil tem podemos falar do órgão da Embrapa como entidade que promove de fato o melhoramento o crescimento do Brasil produção de grãos e também pecuária então o que nós temos hoje e aqui vai ser falado amanhã vão estar presentes aqui grandes governadores que tem que se posicionar firmemente em relação a isso a reintegração de posse ao direito de propriedade isso aí são direitos constitucionais de invadir uma fazenda o mesmo que invadir uma casa então a gente tem que ter nós precisamos de como disse para a gente poder promover a ordem de progresso precisamos de paz no campo e a gente e a gente tem grandes líderes grandes governadores deputados federais senadores eu lembro muito bem de uma fala extraordinária da nossa ex-ministra Tereza Cristina hoje senadora quando ela foi questionada sobre isso como ministra eu sou ministra dos que tem terra dos produtores de terra a questão de invasão é questão de segurança então essa é uma questão que está posta mas nós como entidade de classe nós temos que nos posicionar temos que cobrar das nossas lideranças e diante de todo esse cenário a boa notícia que nós temos grandes líderes nos representando na câmara nos representando no senado e grandes governadores que tem essa consciência da defesa da propriedade eu tive agora em Brasília na sede na sede da frente parlamentar uma reunião que o Pedro promoveu com vários governadores Mauro Naves do Mato Grosso entre outros e foi mostrado alguns índices vou exemplificar o estado de Goiás o belo trabalho que o governador Caiado faz lá e a redução dos crimes no campo isso ele aconteceu dando equipamento investimento e dando condições para a polícia vigiar e trabalhar então a gente amanhã vai ser um momento importante com certeza esse assunto vai ser tocado em vários discursos de todos que vão estar aqui fazendo mas é principalmente nós temos as entidades ter a consciência da necessidade de nos unirmos para a defesa dos nossos direitos nós queremos paz o produtor rural o pecuarista agricultor quer paz quer paz para poder produzir é isso que a gente precisa que o governo nos garante e é esse posseamento firme e com respeito que nós vamos fazer pois é isso tudo que o presidente Gabriel Garcia está dizendo até antecipando um pouco do que ele vai dizer amanhã na abertura da Expo Zebu você vai ver a partir das 10 horas da manhã na abertura oficial da edição de número 88 da exposição internacional das raças zebuínas a Expo Zebu 2023 e uma informação importante o parque de exposições estará aberto a visitação a partir de já está aberto a partir de amanhã também quando começa oficialmente aliás você falou bandeira do Brasil Gabriel ela não está ainda aí é o famoso eu falei que o parque com essa avenida das palmeiras é o parque é o cartão de visitas e aí está o mastro vazio ainda porque a inauguração vai ser amanhã e sempre nas nossas transmissões olha aí lei nas nossas transmissões o destaque fica com aquela imensa bandeira o imenso pavilhão nacional tremulando no céu e pelo fato de o bairro aqui ser geograficamente mais alto muita gente de outros bairros acaba tendo a oportunidade de tendo um espaço aberto evidentemente ver essa bandeira que é um orgulho para tanta gente você vai ver amanhã a partir das 10 horas na inauguração da Expo Zebu deixa eu falar um pouquinho mais com os outros nossos convidados o Rodrigo o Márcio Diniz também expectativa de negócios da edição que começa amanhã Márcio você já tem algum levantamento? aproximadamente 350 milhões de negócios então a turma está animada muita gente vindo para Uberaba Uberaba está lotado de gente lotado de gente você não acha hoje um hotel você não acha um quarto então a cidade está com assim lotação máxima perspectiva para a Expo Zebu de sucesso também alta muito bom e quem Zéida aproveitando quem não puder estar conosco puder estar aqui quem estava estamos nos preparando para receber bem a todos pode nos acompanhar toda a programação julgamentos leilões palestras nós vamos ter aqui no dia primeiro o primeiro simpósio de produção de carne e leite com carbono neutro pode estar nos acompanhando através claro do canal do Boi e também do nosso canal oficial da BCZ a BCZ TV então toda a programação já está disponível no nosso site e pode nos acompanhar e a gente já desde já agradecer a cobertura o trabalho que vocês parceiros da BCZ o canal do Boi sempre fizeram divulgando a Expo Zebu para o mundo todo mostrando a nossa pecuária de carne a pecuária zebuína de leite para o Brasil e para todo mundo então quem não puder nos acompanhar que nos assista através das lentes do canal do Boi e também do nosso canal da BCZ TV é isso a BCZ TV que vai transmitir ao vivo todos os julgamentos é importante destacar isso a partir de domingo já a BCZ TV vai fazer a transmissão dos julgamentos e tem um jornal também não é Joyce tem um jornal falado que será transmitido quais são os horários vem cá por favor Joyce só para a gente passar essa informação a Joyce está aqui sendo responsável por essa mesa redonda aqui Joyce deixa eu só apresentar a Joyce que é a nossa chefe de jornalismo da BCZ ela junto com a sua equipe tem feito um belo trabalho já vi já notei uma das nossas missões é aproximar o produtor o pecuarista do consumidor mostrar como a gente produz carne e leite de forma sustentável com um bem estar animal e a Joyce é uma da assim como todos da nossa equipe uma grande colaboradora da BCZ eu não a conhecia mas já sei que ela se tornou uma grande conquista está chegando agora a BCZ já como uma grande conquista dessa grande associação da qual com muito orgulho eu fiz parte um dia também e não esqueço Joyce como é que vai ser essa transmissão da BCZ TV nos noticiários nos julgamentos Zaidan eu não estava preparada para esse momento boa tarde para vocês obrigada pela oportunidade pela parceria vocês do canal do Boi sempre aqui na BCZ fazendo essas coberturas agradeço as palavras do presidente as suas palavras fico realmente assim lisonjeada a transmissão era o nosso canal oficial no Youtube a BCZ TV que é o canal oficial do Zebu então as pessoas podem acessar no Youtube a gente vai movimentar com várias informações a cobertura especial ao vivo amanhã a partir das 10 horas a gente vai falar dessa abertura oficial com a presença aqui de várias lideranças políticas do agronegócio mas hoje posso divulgar o nosso programa hoje às 7 horas da noite a gente tem um esquenta o esquenta esposebu no nosso canal oficial com a participação do presidente do superintendente geral da BCZ Moacir Esgarione com informações para todo o público então a gente quer muito contar com a participação de todos nesse esquenta esposebu falar dessa programação e amanhã às 10 horas a abertura oficial a cobertura exclusiva enfim e na nossa página oficial também www.abcz.org.br e no esposebu.com.br todo mundo fica bem informado muito obrigado Joyce é a chefe da imprensa aqui da ABCZ dando um show de organização também de simpatia e de atenção viu presidente estamos sendo muito bem atendidos aqui nessa importante parte da ABCZ que é a assessoria de comunicação bom eu queria falar de shows eu não sei de cor provavelmente a lista é tão grande vocês não saibam todos os shows mas a entrada no parque é gratuita né qualquer dia a entrada no parque é gratuita e nos shows é cobrado a parte o acesso aos shows nós vamos ter oito shows em quatro noites nesse final de semana e também no segundo final de semana é é o Arnaldo Prata que é bom pra falar dessas coisas é essa você vai ter que chamar o Arnaldo Prata ele é nosso esse é o nosso diretor comercial bom eu acho que vou ter que agradecer aqui a presença de vocês o presidente veio aqui pra ficar cinco minutos já está aqui conosco há quase uma hora é um prazer muito obrigado presidente é um prazer esse é o nosso trabalho nós temos a consciência eu e toda a nossa diretoria a nossa função aqui é facilitar o trabalho de vocês que nos ajudam a divulgar a Exposebu e principalmente servir aos criadores sempre que precisar estamos à disposição e já desde já já iniciando uma Exposebu agradecer o trabalho de vocês do canal do Boa e a parceria e quanto isso é importante pra gente poder mostrar o que a gente faz pro mundo através de vocês tá bom muito obrigado pelo convite sempre que precisar estamos à disposição é um prazer muito obrigado presidente Gabriel Garcia Cid ô Rodrigo você já falou do concurso leiteiro da grande expectativa de termos aqui resultados até mais expressivos do que normalmente a gente vê com esse torneio das raças ebuínas girleiteiro cinde e tem girolando convidado mais uma vez e aí pra gente te agradecer também você que deu em primeira mão pra nós eu sei que ainda não há detalhes mas fala um pouquinho mais da feira que será uma novidade da ABCZ em outubro uma feira dedicada exclusivamente ao leite é ô Jorge isso é um é um evento que a gente vem conversando desde a campanha a ABCZ sediou o parque Fernando Costa sediou por muito tempo a Mega Leite e a Mega Leite acabou indo pra Belo Horizonte e a gente ficou sem um evento puramente de leite aqui e a gente entende dada todas essas razões que nós já colocamos da importância das raças ebuínas leiteiras fazer a Expo Leite Zebu que vai ser um evento aqui esse é o nome Expo Leite Zebu Expo Leite Zebu vai ser um evento aqui exclusivamente pras raças leiteiras em que a gente pretende também ter a participação da Girolando enfim do Zebu e seus cruzamentos eu acho que vai ser um evento muito importante um evento muito bacana e em breve nós vamos dar mais detalhes pra outubro ô Marcio Diniz também prazer te receber aqui muito obrigado viu suas considerações principalmente destacando a sua área que é relações públicas Zaidan eu que agradeço a oportunidade aí né então muito obrigado por tudo e o que eu tenho a dizer convidar todo mundo né estamos esperando todo mundo aqui de braços abertos uma exposição que promete muito uma exposição muito diversificada pro público então estamos esperando o Brasil aqui tchau 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho